Estamos de volta com a nossa série dos maiores inventários de skins de CS do Brasil Hoje pra mostrar pra vocês o top 9 da nossa lista Ele que não é conhecido apenas por ter skins raras de CS Mas também por ser um dos melhores jogadores de futebol do mundo No nosso top 9 hoje diretamente dos campos nos Neymar Um inventário que é avaliado em mais de 400 mil reais E nós vamos descobrir na íntegra Centavo por centavo quanto valem os itens do inventário do Neymar no CS E olha, confesso que não fiquei nem um pouco impressionado dele estar nessa posição aqui Porque, como vocês devem saber, obviamente né Ele poderia estar no top 1 do mundo se ele quisesse Mas pro Neymar não é uma questão de dinheiro ou de negócios E sim uma coleção simplesmente de itens que ele gosta de usar quando ele joga CS com seus amigos Bom, vamos trazer então o nosso convidado da série que é o Business Cat Que a partir de agora vai estar comigo desde o início de todos os vídeos Até a gente chegar no top 1 Então vamos que vamos, junto com o Bisquela, dar uma analisada no inventário do Neymar Beleza, galera, estamos aqui com o nosso convidado Bisquela, está na área, está me ouvindo? Ué, estou aqui na área para participar dessa série sua e ver quem está no top 10 Então bora, mano A gente vai hoje para o top 9 que é o Neymar Neymar, você já está ligado É, você já está ligado que tem muita grana aqui Você já fez o vídeo do inventário dele, né E tipo assim, o que a gente sabe do Neymar é que ele podia Se ele quisesse, ele podia ter, mano Uma casa no inventário de duas caras Se ele quisesse, ele ia ser o top 1 Quisesse, é Mas o Neymar, eu acho que ele foi comprando ao longo do tempo Meio que no impulso Algumas skins que ele foi encontrando por aí, digamos assim Só que tem muita grana Para mim, ele só meteu o cartão de crédito em algum site Pagou o preço da skin que estava lá E nem sabe se pagou caro ou barato E é isso Quem tem dinheiro é isso É, exatamente Então galera, hoje a gente vai ver todos os itens mais caros do Ney E tentar determinar aqui um valor exato dos itens dele Baseado aqui na Steam, baseado nas extensões Então ó, vamos entrar no inventário dele aqui E já chegamos Eu percebi que, mano, recentemente o Neymar Ele comprou umas skinzinhas mais baratas E acho que as mais caras ele comprou tipo antigamente, né? Porque recentemente ele pegou aqui uma Blue Fosfor, uma M9 Umas pistols aí, PZ50 Acho que por causa do loadout, né? Provavelmente ele queria colocar ali Essas skinzinhas são novas mesmo É, e são mais baratas, né? Mas as coisas caras mesmo Aqui, mano Raul Vamos já ir pela mais cara Que é basicamente a Raul dele Tenho certeza, né, mano? Vamos ver aqui, página 1 E tome A Raul é a mais cara Então vamos começar por ela Bom, mano A skin mais cara do Ney Uma Raul Start Track Factory New Que ele colou uns adesivos aí E essa skin, ela caiu um pouco de preço recentemente, né? A gente já chegou a acho que 100 mil RMB ela no buff, né? Uma vez Foi tipo... Quase 20 mil dólares É, foi tipo o recorde, né? Então hoje em dia ela deu uma corrigida boa Então galera, hoje a Raul mais barata em Factory New Start Track listada Tá 13.350 dólares Continua um item super caro É, barato não tá Mas eu lembro que... Acho que um ano atrás, se eu não me engano Eu tava bem mais caro, viu, velho? E o Neymar pagou muito menos, eu acho É, eu também acho Porque ele comprou faz muito tempo essa skin Porque já tem 4.100 kills, mano No Stat Track dela É, depende de onde ele comprou, né? Porque às vezes como ele realmente não conhece o mercado Ele pagou um pouquinho caro, né? É, mas eu chuto que ele deve ter pagado Talvez uns 30 mil, mano Eu acho, tá ligado? Se a gente pegar o preço dela hoje Ah, eu acho que sim Se a gente pegar o preço dela hoje Que tá mais 60 mil Com certeza eu acho que ele tá no lucro, velho Você acha que ele pagou mais? Eu acho que ele pagou mais Sendo bem sincero Como ele é um aleatório Tipo assim, um aleatório do mercado Possível Mas eu tenho certeza que ele tá no Profit O Noveral, ele deve tá no lucro nessa inventária Vamos pra próxima Bom, segundo skin mais cara do Ney E o engraçado são os adesivos que ele vai colando, né, mano? É uma Gangneer Factory New E, mano, o que ele aplicou aqui? Caraca, velho Que mistura é essa, bicho? Bom, de qualquer forma É uma Gangneer, né? Então não perde o seu status, mano É a alpe mais cara do CS hoje E o Ney gosta muito dela Pelo jeito, mano Colocou quatro adesivos dourados aqui Como se fosse uma souvenir, né? Mais ou menos Digamos que essa daqui tem um overpay, vai Uns 11 mil dólares Porque o Henrique Dourado ali é carinho, velho Porque é o Krakow, né? Jogou lá na bunda da alpe, velho Ó, se tivesse no scope, mas tudo bem, mano Se tivesse no scope, faria mais sentido, né? Com certeza Ele faz uns craft meio exóticos, viu, velho? Aí, mano, eu pagaria 11 mil dólares Você não pagaria 11 mil dólares por essa Gangneer? Pra ela ir pro seu inventário? Quanto que ela tá no padrão agora? Tá 10 e 700, pô Pegar uma alpe que era do Neymar Depois você vende por, mano Muito overpay, tá ligado? Eu considero ela 55 mil reais, velho Seria o preço dela Na época do Reddit Eu tentei vender uma skin que eu tinha comprado do Boltão Pedindo overpay, eu virei chacota lá, velho Não, mas essa daqui, mano Você pode falar que ela já passou por inventário do Neymar, tá ligado? Tem essa Tem essa Próximo skin Galera, a skin de AK mais cara aqui do inventário do Neymar Com certeza, né? Que é essa lá de Lotus E ela tá hoje basicamente 50 mil reais, né? É o preço dessa skin E eu acho que é caro Você não acha meio caro, velho? 50k, mano Cara, eu acho que ela é cara Mas eu acho que ela Pra mim ela vale esse valor Pela raridade, né? Descontinuada Realmente era só a Fire Serpent e Star Trek Putz, skin feia Na minha opinião Sim Essa daí é muito mais bonita, velho Eu acho que ela tá bem parecida Com o preço do Moffat que tornou o Star Trek, não tá? Tá, mano, tá Ó, vamos ver ela aqui em game, mano Esses adesivos aí Parece que... Eu acho que ele comprou em massa, né, mano? Esses stickers dourados E ele foi colando nas skins dele, né? Tudo bem, mano Tudo bem, né? Percebe que tem sempre um desses da Dragon Lord Dragon Lord, é E esses da Fênix Tá em todas também, mano Eu não sei se algum significado especial pra ele Mas eu não sou muito fanático Eu também não, mano Eu também não Bom, e agora a gente chega nas facas, mano Já vamos analisar aqui as três facas mais caras dele de uma vez, mano Vamos entender aqui os gostos do Neymar Então a gente tem essa Carambit Emerald A faca mais cara dele Essa eu acho que foi uma boa escolha, né? Float bom, 0.02 E assim, mano A Emerald pra mim Não sei É uma escolha safe, você acha? Hoje em dia? Cara, com essas atualizações Hoje, hoje No dia de hoje Eu considero um investimento bom Porque ela não muda muito a estética dela, né? Não foi que nem as Dopters comuns Que, tipo, os caras ferraram completamente a Safira Tanto que hoje o preço de uma Safira e de uma Rubi É praticamente o mesmo, né? É, sim Então, realmente Carambit Emerald, cara Tá sensacional no CS2 Eu acho que eles melhoraram um pouco, né? E essa é a faca mais cara do Neymar, então, né? Desde sempre Eu acho que essa daqui foi A skin de faca mais cara que ele tem Eu teria uma dessa Você teria uma dessa? Eu achei bonita, cara No CS2, velho Já tive Já tive, tá? Já tive uma dessa no CSGO, né? Mas Esmeraldas para o CS2 Tá bonita demais Tá maluco E bom A Carambit Emerald Tá na faixa aí dos 10 mil dólares, mano Então, basicamente 50 mil reais Aí uma escolha Não sei, né? Estranha Porque ele pegou a StatTrak A M9 Rubi Mais ou menos 8 mil e 500 dólares Assim Uma faca linda, né? Não tem como errar, mano Eu acho que O StatTrak ali Pro Neymar Que gosta de passar faca Nos Pro Players Até que faz sentido, né? O cara tem ali 900 quilos de faca De faca Caralho Ele ficou matando Eu acho que ele ficou matando Boate aí Só pode ser Uns dois meses, mano Tá maluco, velho A StatTrak é uma escolha Meia exótica Mas Assim Porque ele não pensa Na minha cabeça Ele não pensa muito em investimento É mais Por gosto Não, e ele não tá nem aí Pra liquidez também, né? Então Quando ele comprou isso também Que foi alguns anos atrás Eu acho que ainda era moda Você ter uma faca StatTrak Hoje em dia passou Depois a gente vai pra Dragon Lore Eu não entendi Por que ele economizou Neymar Neymar Quanto que ele tá ganhando Por ano? É na faixa de bilhão E ele economizou Na Dragon Lore Vamos fazer uma vaquinha Pra ajudar ele Cara, vamos ajudar A limar aí Fazer um pouquinho De uma Dragon Lore Vector New Mas brincadeiras à parte, né, mano? É uma Dragon Lore Não deixa de ser Mesmo que seja em Minimal Air É um float baixo 0.10 E aqui, mano Adesivo da Fúria Vai ter mais skin Que ele colou Adesivo da Fúria Eu acho, né? Mas ele foi traíra E meteu um adesivo Do Simple, hein? Nossa O Simple, o Fúria E o Dragon Lore Showdown Na que ele gosta É o Showdown esse, né? Ou Dragon Lore Foil Sei lá Bom, beleza Então a gente viu O Neymar tem a Ganguinha Ele tem a Dragon Lore Essa daqui tá o quê? Tá quase 9k doll, né? Pelo float Um pouquinho de overpay Eu diria Sim, sim E não deixa de ser Uma skin muito bela, né? Esses adesivos Tem que ter em tudo Eu acho que aqui começou, velho Acho que no scope Dessa Dragon Lore Começou o gosto dele Por colar esse sticker Tenho quase certeza Mas tudo bem, mano Talvez esse ele comprou Também mais pelo nome do sticker Do que pelo sticker em si É, pode ser Esse Dragon Lore Ele saiu colando em tudo E, ó Novamente Uma escolha de stat track aqui Então a gente vai ver atrás Mano Essa tem 1500 kills, velho Essa carambita safira Não, não tá no bot no aquecimento É, não Com certeza, tá ligado? Então realmente A gente vê aí O, mano Stat track sendo usado Pelo menos O que é bom, né? Faz sentido Se a faca stat track Taca kill nela, mano E é uma carambita safira Padrão, né? Nada de especial Aí no corner Float dela 0.02 Faca market Nossa Mas com todo respeito Que essa atualização Ela ficou estranha, né? Tá verde, né, mano? Tá verde É, tá estranha Tá estranha demais Dá pra ver a ponta da lâmina Tá verde, né? Então Então parece uma phase 3 Isso daí, velho É E, ó, galera Talvez A faca que mais foi prejudicada Aí do Neymar Que a ponta da faca Tá bem verde, cara Mas o preço dela Mais ou menos 7 mil dólares, né? É uma skin high tier E é uma safira Tomara que conserte, né? Eu acho que já passou da hora Eu acho que eles vão consertar, sim É Passou da hora Eu acho que elas vão valorizar, viu, velho Impossível Ah, e aqui eu falei, mano Tinha mais skins com furia, né? Então tem essa gold arabesca aqui Basicamente ele aplicou Vamos ver É um fênix na madeira Daí tem o Yuri E dois campeonatos diferentes Do furia gold É dois campeonatos diferentes? Dois campeonatos diferentes, né? É dois Meu amigo dos É o mais pareio Aí, galera Então essa aqui é a K dele, né? Mais ou menos uns 2 mil dólares Essa skin Pô, velho Eu não sei Eu não sei o que que se passa Será que ninguém falou pra ele, Neymar? Começa a aplicar o meu stick aí Quatro vezes, velho Faz esse teste aí Em vez de ficar bom Tá ligado? Que ninguém dê esse toque pra ele ainda Eu acho que esse adesivo da Fênix pra ele Deve ter algum significado Possível Possível É, eu acho que pode ter mesmo, cara Bom, aí a gente vê uma Butterfly Que inventaram dele Played, mano É, Factory New Bem limpinha Bem clean Bem limpinha Quase todas as facas dele, na verdade, tem um fold baixo Então também, ó Kingsnake Minimal Air Essa é uma luva que eu teria, cara Essa é uma luva que eu acho bem massa, sabia? Eu não sou muito fã dela, não Eu não sou muito fã dela, não Mas eu tenho uns amigos que eles são muito viciados nela Eu nem sabia que existia a paterna pra esse tipo de luva Tem uns que aparecem mais desgaste e outras não É Pra mim era tudo igual Aí ele tem pra usar lá com a Emerald A Gloves Emerald Web Bem padrão, né? Mano, combina muito com as Emeralds Float baixo Fio de test Tá bem clean E a última Vem parar aqui Não é uma Blue Jay, né? Mas vem parar aqui uma Hydra, mano Eu sou contra essas luvas, particularmente Não, eu não gosto também, né? É, não gosto não, velho Mas uma coleção legal É, legalzinho Galera, o Neymar, mano Vai ter muita outra skin aqui de faca Armas e tal Mas assim, a gente viu os itens mais caros Então, ó Vamos dar uma geralzona aqui, mano Sem inspecionar Pra gente ter uma noção O que mais que o Neymar foi comprando no longo tempo Então, ó M9, Gema Doppler Essa M9 aqui, ele comprou recente, né? Que é a Phase 2 Tá até em 3 de lock, mano Então ele deve ter comprado, tipo Faz pouquíssimo tempo É bem recente E é uma M9 Phase 2 Uma skin, mano Sensacional Muito bela essa, cara Eu tava com uma dessas Se ela estiver assim Se mantiver assim Vai ficar absurda Absurda, mano Essa Gema Doppler aqui dele Uma M9 também Ó, tá sensacional, velho Tá linda Pelo jeito, ele tá indo atrás agora Das outras skins de Doppler Que não são as gemas, né? Ou seja, já as gemas É, então Daí ele tem basicamente Uma coleção, mano De respeito aqui, tá ligado? Achei bem interessante Os itens mais caros dele Vamos ver o que mais que tem aqui Glock Fade Glockzinha com fúria Ele é dono da fúria mesmo, mano? Esse boato é verdadeiro Você sabe? Eu nem sabia Eu nem sabia que tinha esse boato É, mas então Isso explica os adesivos, entendeu? Os adesivos da fúria ali Porque eu já ouvi falar Que o sócio da fúria Era o Neymar, mano Então Não sabia disso não, mas Fica aí É, já ouvi falar, velho Fica aí Vamos tentar descobrir mais informações Por exemplo Se a gente der uma busca aqui Fúria No inventário dele Olha o tanto de skin Que tem fúria, cara Todas as skins dele Tem fúria, tá ligado, mano? Vamos ver aqui Mano, ó Essa Fire Serpent mesmo A gente não tinha visto ela ainda Mas ele colou uma fúria Provavelmente ele comprou com o Crown, né? E aí foi lá Meteu o fúria O que mais? A Casey Harden Tudo, tudo Dois fúria ainda Dois fúria ainda Eu acho que ele é o chefe da fúria O que mais? Ó Hot Rods Que a gente não tinha visto também Uma fúria Um Yuri Ou seja Ele tem o gostinho pelos players Porque ele tá pagando o cachê A gente tá ligado Ó Fúria Liquid Fúria Liquid já Não sei exatamente o que Fala, ó Será que ele já tava de olho na Liquid Quando Fallen tava lá? É Então, mano Pode ser Ele tava acompanhando os games Ó Print Stream O cara gosta tanto da fúria Que ele cola de torneios diferentes Entendeu? Ele cola um Daí depois da um tempo Vem outro campeonato Ele cola outro Tem muita skin Não, de verdade Tem muita skin dele Que tem o fúria Eu acho que Tem um significado a mais Tá ligado? Pode ser É, pode ser Quem sabe quando ele se aposentar Ele vai focar 100% Aí no CS É Ó, eu acho que até as skins souvenir dele Todas as skins souvenir que ele comprou Praticamente São da fúria As mais recentes As mais antigas não Bom, galera Então assim As principais skins do Neymar A gente viu Tem umas aí que a gente vai acabar não vendo Porque inventaram de 20 páginas Mas O que você achou Assim Da coleção dele Julgando como um colecionador de skins Cara, eu assim Julgando como colecionador As escolhas dele foram boas Porém Algumas skins ali Como ele não conhece Ele é como pegando StatTrack Faca Minimal Wear Mas Via de regra São investimentos bons Deu uma caidinha agora com esse Crash Mas tava recuperando E ele no lugar dele Obviamente Eu acho que ele vai manter Esse inventário dele E a tendência é só crescer Exato E o valor expressivo, né? Não tem nenhuma skin Que não é líquida Que a gente teria que fazer uma conta aqui Então esse valor que a extensão gera, né? Mais ou menos 93 mil dólares Tá bem preciso Então daria Mais ou menos hoje 461 mil reais E É realmente o top 9 do Brasil Assim Indiscutível Mas Eu acho que o inventário dele Com a grana que ele tem Mano Não precisaria ser mais caro Mas poderia ter uma maior qualidade Vou deixar assim Nesses termos Não, é Realmente, realmente Poderia investir ele em uma Uma luvinha melhor De repente Numa alpe melhor Não Porque ele não tem uma alpe boa, né? Mas, por exemplo Uma Dragon Lord Factor Neal Factor Neal, é Exatamente Até os crafts também Acho que poderia dar uma explorada Sim, sim Se ele gosta, né? Dos adesivos da fúria Ter feito alguns crafts Com quatro furos holográficos Que eu acho que tem muita combinação boa, né? E pode ser que no futuro aconteça também Mas Pensando como um investimento É provável Só itens muito bons Pensando, né? Em quando ele foi comprando Demorou alguns anos Pra ele montar essa coleção, né? O inventário dele foi subindo muito de preço E a tendência é passar do meio milhão Sem ele fazer nada Porque, pô A gente tem Gangneer A gente tem Dragon Lord A gente tem Rao Todas as Doppler Gems Então ele tem Menos a Black Pearl, né? Mas ele tem a Emerge Tem a Safira Ele tem a Ruby E skins realmente Que são desejadas As skins líquidas mais caras Estão no inventário do Neymar Ponto Ele escolheu as mais caras E também pegou as outras Que não são tão caras E ele queria Quem tem dinheiro Faz o que quer, né? É Então, galera A gente vai começar agora, mano Só inventário acima de meio milhão Na série E eu acho que vai começar A ficar louco o negócio O inventário do Neymar Mano Um sucesso no mundo inteiro E vai começar a aparecer Itens de um outro patamar Que a gente não viu até agora, né? Itens com adesivos Itens com patterns raros Itens com floats baixíssimos Que vão ter um overpay muito grande Mas esse foi o IV do Neymar Queria muito agradecer o Bisquela aí Por ter me inspirado A começar essa série Eu que agradeço E motivar também A chegar no top No top colecionadores Aí que a gente vai ver Mais pra frente, né? Quando eu fiz o inventário O vídeo do seu inventário Deu confusão nos comentários Deu, né, mano? Deu confusão Mas a gente tá aqui pra isso A gente tá colocando Preto no branco Neymar é o top 9 A gente se vê no próximo vídeo Que é o top 8 Valeu demais Link do canal do Bisquela Tá na descrição Vai lá ver os vídeos Dá uma palhinha aí pra galera Do que você faz lá no seu canal Isso é, rapaziada Entra lá no meu canal Não deixa de se inscrever Eu tô quase chegando em 4K inscritos Ainda é pouquinho Mas eu tô tentando trazer Um pouco mais de conhecimento Aqui sobre o mercado de skins Explicar pra vocês Como funciona o mercado Onde comprar skin Onde vender O que comprar E é isso É basicamente isso, rapaziada Deixa de conferir lá Bom, então é isso, galera A gente se vê no próximo episódio aí Dos maiores colecionadores de skins Do Brasil Não esquece de curtir o vídeo E compartilhar Com seus amigos Que gostam de skins E daqui pra frente Vai ser maluquice, mano Então a gente se vê na próxima Tamo junto Falou, galera Tchau, tchau